Vlog minhas férias na Ilha do Mel, Baraná. Vem conferir comigo 3 dias e os 3 principais pontos turísticos nessa ilha maravilhosa. Todos os passeios a pé, em meio à natureza, com utilização apenas de barcos e andando por trilhas. Tá preparado pra essa aventura? Vem conferir comigo o vlog dessa viagem. Pra chegar na Ilha do Mel é necessário pegar uma lancha, então a pousada que a gente contratou já tem. Incluso o transfer de Pontal pra Ilha do Mel e simplesmente é incrível. Leva 10 minutinhos bem rápido e é sem enjoos. Chegamos no trapiche da ilha e fomos direto pra pousada já com um cafezinho da manhã esperando pela gente. O café é incrível, tem detox, tem frutinhas, tem várias opções, uma mais gostosa do que a outra. E gente, o pão de queijo é surreal de gostoso. Após o cafezinho a gente foi conhecer as instalações da nossa pousada. A pousada que a gente ficou foi a astral da ilha e é simplesmente encantadora. Tudo muito aconchegante, em meio à natureza. É realmente um lugar pra você relaxar e descansar. Tem laguinho com peixes, batinhos e gente, olha essas acomodações. Tudo aqui são quartos bem gostosos, com vista incrível. E esse é o nosso quarto. Já na entrada tem várias redes, vários balanços pra você descansar. E fica comigo com esse quarto maravilhoso. Essa aqui é a Cavana Mar que a gente escolheu. Cabe até quatro pessoas. E as camas de solteiro ficam na parte de cima, gente. Sim, é muito legal. Tem uma escadinha dentro do quarto que leva até as camas de solteiro. Então fica bem confortável pra quatro pessoas. E a pousada fez esse check-in mega especial pra gente. Com várias coisinhas bem gostosas. E a gente não perdeu tempo não. Nos arrumamos, pegamos a bike que a pousada disponibilizava. E fomos andar pela ilha. Cinco quilômetros pra chegar em Fortaleza. Gente, vocês vão acompanhar tudo sobre esse lugar. Mas o passeio de bike é realmente muito gostoso. Porque você consegue conhecer vários pontos da ilha. E além disso se divertir bastante. Você piscou e simplesmente passaram-se cinco quilômetros. E a gente chegou na praia de Fortaleza. Esse lugar também é muito bonito pra conhecer na ilha. É gratuito. E tem aí todos os canhões que foram criados na época. Tem a história desse local. Bem gostoso pra tirar fotos. E realmente pra conhecer a história. Tem as plaquinhas ainda. Mostrando tudo pra que foi criado. E pra que servia. Aqui nesse caso era uma prisão. E tem a parte da casa de guarda. Onde eles guardavam as mansões. Tem tudo ainda. E tudo explicadinho nesse local. Como é. Tem fotos. Tem folders. Contando a história. Sério gente. Vale a pena. Da onde a gente ficou realmente cinco quilômetros. É um pouco longe. Mas compensa muito. Essa parte aqui ó. Ninguém mostra. Depois a gente fez mais uma trilha pra chegar nessa parte de cima. Que também é bem legal. Tem mais canhões. Tem as trincheiras. Que foram construídas na época. Confere aí um pouquinho desse lugar. Hora de voltar pra pousada. E enfrentar mais cinco quilômetros de bike. Pra chegar até o local. Mas a vantagem. É que é tudo tão maravilhoso. Fresquinho. Porque é em meio a natureza que se torna divertido. E não dá vontade de parar. Então assim gente. Andar de bike na Ilha do Mel. É uma obrigatoriedade. E bora pro segundo dia de Ilha do Mel. Bora conhecer a gruta. Ó. Só uma subidinha. Bom dia. Só uma subidinha pra gente enfrentar. Pra chegar até lá. Tá todo mundo super ruim. Nada suado. Um povo ali já desistiu da vida. Tudo sob controle. É longe pra um povo. Pra quem ficou. Lá na pousada. Estral da Ilha. Vira pé até aqui. É longe. Mas pra quem foi. Pro forte. De bicicleta. Tá tudo bem. Sub controle. E essa aqui é a escadaria. Pra você chegar até a gruta. Gente. Bem lindinho. De madeira. Vale a pena conhecer essa gruta. Ver toda a erosão das rochas. Com o passar dos anos. Através do mar. Dá pra tirar várias fotos lindas. É um dos pontos turísticos. Que tava mais cheio durante esses dias. Que a gente tava lá. Mas compensa muito. Muito bonito. Muito legal. Tem uma praia bem gostosa. Pra você curtir. E durante a caminhada. Você também consegue ver alguns navis. Com containers em cima. Navis cargueiros. Então é bem joia. Vale bastante a pena. Conhecer a gruta de encantadas. E aí E aí E aí E aí Se a Andressa morasse na ilha aqui, que ela ia vir cada pouco buscar as coisas da Shein. Essa parte da ilha em Encantadas, ela é bem mais movimentada, como vocês conseguem ver, tem bastante gente. E nesse momento a gente tava indo pegar um barquinho pra voltar lá pra praia onde a gente tava, lá pra nossa pousada, porque caminhando a gente não ia dar conta. Tem vários barcos e a gente pegou um que era R$20,00 por pessoa. Depois de caminhar, horrores até a praia de Encantadas. Agora a gente vai voltar de barco, que é muito mais fácil, né? Ninguém aguenta caminhar de volta não. Bora. E o nosso último dia e o último ponto turístico visitado na Ilha do Mel foi o Farol, o Farol das Conchas. Tem uma escadaria maravilhosa pra subir, leva uns 10 minutinhos porque no dia tava bem tranquilo, tinha poucas pessoas e vale muito a pena porque a visão é maravilhosa. Você consegue ver a praia dos dois lados, sério, gente, dá pra tirar fotos incríveis nesse lugar e compensa muito. E essa é a parte de cima do Farol, galera. Oi. Oi. Eu aproveitei pra tirar várias fotos maravilhosas. Vai lá conferir no meu Instagram, andressa.pro1. Eu tenho o meu cameraman profissional aí, que inclusive também é o meu corte de jets, que no momento tava com o meu chapéuzinho, né? Pra mim aproveitar ali e tirar várias fotinhas. Mas, gente, sério, que lugar fofinho pra tirar foto. E em três dias de viagem, a gente conseguiu visitar os três principais pontos turísticos da ilha, que é a Fortaleza, a Gruta de Encantadas e o Farol das Conchas. E agora restou a gente ir embora desse lugar maravilhoso. Fomos até o Trapiste novamente pra pegar a lancha da Astral da Ilha e voltar pra Pontal. Ah, gente, esse lugar vai deixar saudades, viu? É muito incrível a sensação dessa ilha. E se você gostou desse vlogzinho da Ilha do Mel, já vai comentando aqui, se inscrevendo no meu canal. Deixa aquele like nesse vídeo. Bom dia, bom dia. Embarcamos na lancha e é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.